A gente te conta que ficou à deriva, nesse fim de semana, a balsa que faz a travessia entre Joinville e São Francisco do Sul. Isabela Corrêa, essa situação foi um dia depois da embarcação ter sido liberada pela Marinha. Atualiza as informações pra gente, por favor. Bom dia, bem-vinda. Oi, Lucas. Um bom dia pra você, pra Marta e a todos que nos acompanham. Pois é, isso aconteceu, como você disse, um dia, né, após essa liberação. Ou seja, foi menos de 24 horas, tá, depois, porque essa balsa foi liberada ao longo do finalzinho da tarde de sexta-feira. E na parte da manhã já aconteceu esse problema. Nós, claro, entramos em contato com a Marinha, por meio da delegacia, né, da Capitania dos Portos de São Francisco do Sul, pra entender o que aconteceu por lá e como que estaria a situação dessa balsa, que faz a travessia do bairro ali, né, que fica aqui a Vigorelli, em Joinville, até a Vila da Glória, que já é São Francisco do Sul. Uma travessia que, em média, leva 15 minutos e, por causa de ter ficado à deriva, levou pouco mais aí de meia hora pelos relatos, né, dos telespectadores que estavam lá presentes e mandaram mensagem pra nossa equipe de reportagem, que estava de plantão no sábado. De acordo com informações da própria Marinha, foi feita uma nova inspeção. Então, depois que esse barco, essa travessia, né, ficou à deriva, e que eles constataram que não houve nenhum problema, né, estrutural, porque antes ela tinha sido interjetada, ficou 18 dias parada, né, porque eles encontraram água ali em parte do porão e várias avarias, ou seja, uma má conservação da balsa. Então, nessa fiscalização, ficou comprovado que não há mais nenhum problema na estrutura, mas ela ficou à deriva. Então, eles estão analisando essa situação. Nós também entramos em contato, já desde o final de semana, com a empresa responsável, a F. Andres, mas, até o momento, nós não tivemos um retorno por parte deles. Mas é importante ressaltar essa situação, né, da balsa ali, que é o ferry boat maior, porque ele ficou interditado já desde o início de janeiro, desde o dia 15, e voltou a operar somente na sexta-feira à tarde, né, e, infelizmente, já ficou à deriva em menos de 24 horas. Quando isso acontece, né, é um outro barco que reboca e leva até o trecho que é necessário para fazer essa parada. Mas, com certeza, é algo que preocupa muito, né, que a gente lisa desse serviço, que não é barato, é um dos mais caros de todo o estado de Santa Catarina e que, mais uma vez, apresenta problemas. Dessa vez, não na estrutura, mas, mesmo assim, ficou à deriva por alguns minutos, atrasando a travessia de quem precisava fazer essa conexão entre Joinville e São Francisco do Sul. A gente, claro, vai seguir acompanhando essa situação, né, e qualquer atualização, a gente volta aqui no nosso SC Noir.